Barro, 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 quito, saqueado também Mais um, é Pique em Colombo, MC Japa do Recife MC toda violentamente Do jeito que a favela gosta Desculpa, doutor, a sua filha é mó safada Desculpa, doutor, a sua filha é mó safada Espera chegar o final de semana pra poder sentar na vara Espera chegar o final de semana pra poder quitar na vara Senta com força da minha piroca Senta com força da minha piroca Senta com força da minha piroca Senta com força, senta com força Te boto no macete, te toco no macete Tem que bater na pilantra dentro de quatro paredes Te boto no macete, te toco no macete Tem que bater na pilantra dentro de quatro paredes Barro comigo pela dentro Senta com força da minha piroca Senta com força da minha piroca Senta com força, senta com força Senta com força, senta com força Alô Romulo Chavoso, tá mais pesado que o Sheik da Arábia Desculpa doutor, a sua filha é mó safada Desculpa doutor, a sua filha é mó safada E espera chegar o final de semana, pra poder citar na vara Espera chegar o final de semana, pra poder quitar na vara Te boto no macete, te toco no macete Tem que bater na pilantra, dentro de quatro paredes Te boto no macete, te toco no macete Tem que bater na pilantra, dentro de quatro paredes Comigo pela dedo, senta com força na minha piroca Senta com força na minha piroca Quer mais lançamentos? Tô com força na minha piroca, dentro de quatro paredes Tô com força na minha piroca, dentro de quatro paredes E o DJ Diago de Paratyme A Buhe! Toto no macete, dentro de quatro paredes Persona licuət Jáουν 030 année da minha piroca, dentro de quatro paredes